Música Aqui a minha manequim perfeita, maravilhosa, da Aqua, da Duterra E aqui a festa já está acontecendo, gente, olha aqui que mesa linda de piquenique Imagina que piquenique maravilhoso que vai ter hoje na Aqua Olha ali as aguinhas saborizadas Música Eu estou aqui hoje na Aqua Hidroponia, porque eu estava louca para estar aqui Para comer, imagina, eu já pego e como que nem pipoca, eu vou dar vontade de colher daqui Só pode começar a comer agora Não, mas é muito lindo Lidiane, aqui é tudo muito lindo Hoje é o dia da colheita feliz Dia da colheita feliz Tá, então o dia da colheita feliz está acontecendo Depois nós vamos mostrar lá na frente, está tudo lindo Tem brinquedo para as crianças Aí tem uma mesa Por que 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 era uma mesa linda? Ai, uma mesa de piquenique, gente, que é um sonho Que tipo de plantação alface daqui Aqui são as nossas baby alfaces Semente holandesa, tudo controlado, com produtos naturais Viu essa baby alface aqui Olha se isso aqui não parece uma, olha, olha se isso aqui não parece clássico Não, é uma flor Posso tirar? Tira, tira Ai, gente, eu vou adorar fazer isso Ai, que lindo Eu colhi Segura um pouquinho para mim Olha que lindo É só colocar de novo? É E assim, olha, olha onde é plantado Vamos mostrar, Alexandre? Olha onde é plantado São canos especiais Onde as baby alfaces são plantadas Que elas parecem flores Olha, eu posso tirar uma do pé para vocês Ai, que lindo E mostra o telhado Que o telhado também é uma cobertura especial Aqui tem um sombrite Com a luminete E em cima a gente tem essa tela vermelha Que é a tela específica para esse tipo de cultivo Onde as plantas ficam, né, protegidas do sol Tem a luz necessária Olha essa que linda Essa aqui que é Essa é o alface frizê Olha que delícia É isso, gente É o alface mais crocante que a água tem É uma delícia Ela é docinha, crocante É uma delícia Maravilhoso E outra coisa Ele está mexendo comigo aqui Ele me dá o celular e me tira na minha mão Coisa de moleque, né Irmão e moleque E aí assim, ó Olha que linda aquelas roxas também Parece flor, né Olha isso Olha isso Vou colher uma roxa agora A gente passou por umas caixas de água E você explicou que cada estufa tem a sua caixa de água Sua alimentação Porque cada cultivo Seja baby alface Seja alface crespa Alface mimosa Rúcula Os temperos Cada um tem um nutriente específico para esse cultivo Eu tenho outra pergunta E tu usa agrotóxico aqui? Nenhum água hidroponia, gente A gente não usa agrotóxico São todos produtos naturais Produtos importados Por isso que eu quero que você deseja a qualidade da planta Vamos colher um roxo aqui Olha que lindo Adorei Imagina que delícia Você só pega aqui Olha que lindo Quanto mais branca for a raiz Mais saudável a planta está Colhendo ela está colhendo bem Mas está socando a raiz de volta Não Com todo amor e carinho Então todas elas Cada uma Cada plantação dessas Tem uma As caixas d'águas específicas Para alimentação delas Ou seja Elas tomam shake também Especial E são todos importados, né Lidy? Todos importados Todos importados Então assim, quando você come O que ele está fazendo ali? Está plantando ou não? Ali ele está colhendo Está colhendo E mesmo Apesar da qualidade Ele ainda está separando Algumas folhas Não, ele está tirando a raiz Porque quando ela vai para o supermercado Ela vai sem a raiz Não vai na caixinha Podia filmar ali, Alexandre Olha lá filmar ele fazendo isso Agora vai etiquetado Ela passa para etiquetar E depois vai direto para a câmera Olha o barulhinho Está drenando ali, olha É tudo com timer Dez em dez minutos Alimentação com timer, né? Olha Gente, isso aqui é lindo demais Olha essa como ela é linda Olha essa como ela é gordinha Para cima, né? Qual é a diferença dessa? Nenhuma Essa é o tempo de motivos É porque ela é linda embaixo Nossa, ela é muito linda Ela é muito, muito, muito linda Olha aqui Esse é um buquê de flor É Gente, isso aqui parece um buquê de flor Tão linda Elas estão maravilhosas Aquela ali está começando a crescer Isso? Sim Tem várias etapas Por exemplo, lá eles colheram de manhã Onde está sujo, lá eles colheram de manhã Agora amanhã eles vão toda a vontade Fazer toda a higiene de toda a vontade E aí vem com o transplante Olha maravilhoso E quanto tempo demora o processo Do lado da planta Depende, Alexandre No verão agora está girando em torno de 20, 25 dias Ah, 20 A gente vê, mas isso chega a 60 dias Elas são muito lindas Olha essa Olha quanto é linda isso Conta aí para nós Esse é o Matheus Matheus, conta para aí para nós Como é que você está fazendo o processo A gente prepara realmente as folhas mais imperfeitas Que fica aí Que quase não tem, né? Porque quando a gente compra da água Vem tudo muito perfeito Olha Olha, ele vai tirar a raiz E olha Também aqui no mercado tem a questão do tamanho do peso, né? Que eu não posso mandar Para um produto fora do padrão Olha que lindo Olha, na hora que ele corta a raiz Bem dizer, aproveita tudo, né Matheus? A diferença com aquele plantado na terra Também ele é muito mais sujo Até esse processo de colher é mais complicado, né? Tem que limpar bem, né? Aqui até o produto que a gente usa para higienizar a bancada Aquela ali está higienizada Pode ver que está bem limpinha Até o produto, para higienizar o produto é certificado, importado Ali a bancada pronta para ser plantada Então, ali já começa a ser plantada Ali já está começando a crescer, está vendo? E ela vem no crescente Vai ser muito lindo Aí o meu supervisor é quem define para os guris todo dia de manhã Qual é a bancada que podem ser colhida Tem mercado que prefere a planta menor Tem mercado que prefere a planta maior Então a gente colhe de acordo com o cliente Quem quer comprar, Zafra a gente sabe Alguns outros lugares, sugestão? O telefone, o telefone da água A hidrofonia, gente 992-6745-33 Rede social, Facebook, Instagram E ainda o site da água Que tu pode conhecer a história da empresa Muito legal entrar no site da empresa Entrar no Facebook da empresa A história é linda E quando você vê, porque tudo isso Deixa eu explicar Teve uma pessoa com um doutorado que montou Que é o esposo da Lidiane Que ele tinha pós-doutorado Para montar todo esse esquema Então quando você quer comer uma coisa de qualidade A minha avó já dizia Que economia é a base da porcaria Às vezes você vai lá no supermercado Pega a primeira alface que você pega Chega em casa tem que lavar, lavar, lavar E ainda acha um monte de bicho no meio Você pega uma hortaliça dessas da água Primeiro você pode plantar Olha, eu já encomendei umas para essa semana Que eu vou deixar em uns potinhos assim Com água na minha casa Porque ela dura mais de uma semana E à medida que a gente for comendo A gente vai tirando a raiz Então a gente imagina você poder ligar para a água Encomendar suas hortaliças Ela te entrega uma cesta por semana Quando você tem um presente para dar Você manda uma cesta da água E você sabe da qualidade do que você está pegando Olha aqui, não tem folha ruim Não tem agrotóxico Não tem bicho É plantado Olha como é plantado em umas bancadas limpas É outra coisa A semente é toda importada Ela estava explicando A Lidiane estava explicando Que a semente vem em uma latinha Com 5 mil sementes E é tudo importado também Então, a semente é importada Os insumos, que são as coisas que alimentam a planta São importados também Mas você pode dizer assim Ah, por que ela não usa coisa brasileira? Gente, as vezes Deixa eu explicar Porque a gente na nossa clínica também Eu tenho material Que não tem aqui no Brasil Que as vezes para fazer uma restauração muito boa O material tem que ser importado Assim é as hortaliças Para que a hortaliça seja muito boa Infelizmente ainda Vai ter que ser coisa importada Quem sabe um dia, né Lidy? As nossas coisas aqui no Brasil Que nos oferecem Sejam de tão boa qualidade Que a gente possa usar Na minha área odontologia não dá Meu material tem que ser importado Na área da Lidy Ainda tem que ser Semente importada E insumo importado Mas olha a qualidade do que você vê Não é verdade? É a segurança que não tem contaminação Exatamente A segurança que não tem contaminação Não tem metal Não tem controlado Muito bonito Maravilhoso aqui Vamos lá para a gente Música Música Então, olha essa Alface roxa Vou colher uma aqui Para vocês verem Olha a coisa mais linda Você toca nela Olha É E o aroma É uma coisa sensacional Pena que o aroma Não passa Pelo celular Porque o aroma Dessas hortaliças O cheiro E você vê Olha a qualidade Dessas folhas, Ana É 100% aproveitável Está vendo? Estou tirando ela do pé Você vai aproveitar ela todinha Sem dizer que Imagina que lindo Na cozinha Você tem um potinho Com umas alfaces diferentes Uma dessa Uma normal Nossa A cozinha fica linda Essa semana Quando chegarem as minhas Com as cozinhas Eu vou bater foto E vocês vão ver Como fica linda a cozinha A gente está aqui agora Nesse tapete verde Salsinha Tempero verde E lá a minha preferida Que é a mini múcula Olha que coisa mais maravilhosa Tem outro cheiro, não é? Que coisa gostosa Não, e 22 estufas, né Mi? Filma ali, Alexandre? Filma aqui, olha Mi Alexandre Olha onde elas começam Olha onde tudo começa Que beleza as mudinhas, ó Aqui é feita as mudinhas É o berçário aí, ó Aqui é o berçário Feita as mudinhas E daqui elas são todas Transplantadas Quando chega na hora Olha a graça Olha aqui as mudinhas começando, ó Me dá uma estragadinha Nas mudinhas? Quase Mas é que dá vontade de tocar Então vamos, gente Pode começar Gente, olha a textura Da folha dessa couve Olha que coisa mais linda E aqui é couve hidropônica E cebolinha Cebolinha hidropônica Olha que lindo tudo aqui E ali tem a caixa de água Que alimenta essas mercadas Então para cada estufa linda Dessas que vocês estão vendo Tem uma caixa d'água Que alimenta Pô, pensa gente Olha o capricho Olha o trabalho Se isso aqui o sabor não é divino E não faz bem, né? Água que tem poço É, poço artesiano Quer dizer, a água também não tem contaminação E é tirado o pH todos os dias de manhã Tudo com controle Muito bom Tudo muito controlado Então, agora a gente está numa estufa Numa outra estufa de tempero São quantas estufas? São 22 estufas São 22 estufas Nós vamos conseguir filmar todas as estufas para vocês Mas aqui é rufla Olha o tomilho, irmão Tá preto e verde lindo de tomilho Olha isso Espinafre Lá atrás a gente tem manjericão Tem sálvia Tem alecrim Aí o espinafre de vocês é divino É bom Nossa Aliás, tudo aqui é divino, né gente? Vamos combinar